22 chefes de uma facção criminosa são transferidos do interior paulista para presídios federais. Governador de São Paulo garante que está preparado para evitar possíveis represálias do crime organizado. O Estado aqui não vai ser refém do crime. O presidente Jair Bolsonaro chega a Brasília depois de 17 dias no hospital em São Paulo. Carlos Bolsonaro chama de mentiroso o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Gustavo Bebiano disse que conversou com o presidente sobre denúncia contra o PSL. Gustavo, está complicado eu conversar ainda, então não vou falar. Casal foge da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo e termina preso em Minas Gerais. A empresa dona do helicóptero que caiu com o jornalista Ricardo Boechat tem as atividades suspensas. Em carta a Nicolás Maduro, o Papa Francisco critica a falta de ações concretas para resolver a crise na Venezuela. Alojamento da base do Botafogo em Niterói é interditado. Atriz, diretora de teatro e cantora Bibi Ferreira morre aos 96 anos no Rio de Janeiro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal depois de uma perseguição impressionante na rodovia Ferdão Dias entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A fuga e a interceptação do veículo foram gravadas. Bandidos explodiram um banco no interior do estado do Paraná. Assustada, uma mulher pulou do segundo andar do prédio em que fica a agência e teve ferimentos graves. E você vai ver no próximo bloco. Centros de treinamento de clubes de São Paulo passam por Pente Fino. No Rio, a polícia fecha alojamento de juniores do Botafogo. Você vai ver já já. O chefe da maior organização criminosa do país e outros 21 integrantes da quadrilha foram transferidos hoje da penitenciária de presidente Wenceslau, no interior de São Paulo, para presídios federais em que a segurança é mais rigorosa. Os criminosos foram encaminhados para Brasília, Mossoró, no Rio Grande do Norte e Porto Velho, em Rondônia. Uma portaria publicada hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que as visitas de todos os presos que estão em penitenciárias federais sejam feitas exclusivamente pelo parlatório ou videoconferência. A previsão de um forte temporal no Rio de Janeiro fez a cidade se preparar para o pior. Escolas tiveram as aulas suspensas, mas apesar dos transtornos, a intensidade da chuva foi menor do que o esperado. O incêndio em uma chácara no interior de São Paulo deixou quatro adolescentes feridos. Eles tinham fugido de um abrigo. A prefeitura da cidade paulista de Boituva informou que abriu uma sindicância para apurar este caso. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou à Brasília hoje após ter alta do hospital Albert Einstein em São Paulo, onde estava internado, havia 17 dias. Bolsonaro seguirá com acompanhamento médico e foi orientado a... De volta ao trabalho, Jair Bolsonaro deve analisar nos próximos dias a proposta de reforma da Previdência que foi elaborada pela equipe de governo. O presidente também tem que lidar com uma crise envolvendo o partido dele, o PSL. O ministro Gustavo Bebiano informou que não vai se manifestar sobre a declaração de Carlos Bolsonaro. O presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, disse que todas as contas do partido foram aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem ressalvas. A repórter Débora Bergamasco, em Brasília, teve acesso a detalhes da proposta de reforma da Previdência que chegará às mãos do presidente nos próximos dias. O número de pedidos de aposentadoria aumentou quase 30% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Para especialistas, uma das explicações para este crescimento é o medo de perder benefícios com a reforma da Previdência. As vendas do comércio cresceram 2,3% em 2018, o que é a maior alta em cinco anos, segundo o IBGE. Só que houve uma queda em dezembro, comparando-se com novembro do ano passado. A Prefeitura da cidade de São Paulo intensificou o combate ao mosquito transmissor da febre amarela e a prevenção da doença na região do Parque Zoológico e do Jardim Botânico da capital. Equipes de saúde vão de casa em casa para aplicar a vacina em quem ainda não foi imunizado. O Ministério da Saúde informou hoje que não irá mais chamar estrangeiros que não revalidaram o diploma no Brasil para participar do programa Mais Médicos. As 8.500 vagas deixadas pelos cubanos que saíram do programa já foram preenchidas. Segundo o Ministério da Saúde, os 1.400 postos restantes se esgotaram no começo da manhã de hoje. Um segurança morreu num tiroteio durante o assalto a um carro forte no Recife. A troca de tiros foi gravada por uma câmera de monitoramento. Os ladrões fugiram com 200 mil reais. Está em estado grave. Nas Filipinas, a jornalista Maria Ressa, crítica do governo, foi presa acusada de difamação. Em 2018, o Ressa foi eleita uma das personalidades do ano pela revista americana Time, Patrícia Vasconcelos. Sob fiança. O parlamento espanhol rejeitou a proposta de orçamento apresentada pelo governo e colocou em risco o cargo do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Em uma carta enviada a Nicolás Maduro, o Papa Francisco criticou a falta de gestos concretos para resolver a crise na Venezuela. Um venezuelano. Os jogadores do Flamengo planejam uma homenagem aos dez jovens atletas que morreram no incêndio da semana passada. Hoje, um outro clube carioca enfrentou problemas com os alojamentos. A Prefeitura de São Paulo iniciou hoje uma inspeção para verificar as condições das instalações em todos os clubes e centros esportivos da cidade. Por precaução, alguns clubes de futebol suspenderam o alojamento de atletas. O Palmeiras informou que os atletas das categorias de base foram retirados do alojamento e hospedados em um hotel da capital paulista. Morreu hoje, aos 96 anos, a atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira, uma das maiores estrelas do teatro brasileiro. Ela sofreu uma parada cardíaca em casa, no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.